Entre junho de 2021 e junho deste ano, os bancos tiveram lucro no país de 138 bilhões de reais. Além de lucrativo, o sistema bancário também é seguro. É o que aponta o relatório de estabilidade financeira do Banco Central. As análises indicam que não há risco relevante para a estabilidade financeira do país. E a evolução do sistema financeiro nacional está em linha com o avanço do produto interno bruto. O documento do Banco Central também mostra que o sistema bancário brasileiro tem liquidez e condições de se adequar às mudanças de mercado. O teste de estresse de capital continua a demonstrar que o sistema bancário possui adequada resiliência e o sistema financeiro mantém provisões apropriadas ao nível de perdas esperadas. No período de 12 meses até junho de 2022, o lucro líquido dos bancos foi de 138 bilhões de reais, valor 5% superior ao registrado em 2021. O documento indica ainda que o crédito bancário no Brasil também segue em crescimento. O relatório de estabilidade financeira é uma publicação semestral que traz o panorama da evolução recente e as perspectivas para a estabilidade financeira no país. O relatório tem dois capítulos. Um que avalia os sistemas financeiros nacional e internacional. E o outro que trata de assuntos que podem ter reflexos sobre a estabilidade financeira no Brasil. Desde 2012 a gente faz essa pesquisa, nós estamos no nível mais alto de confiança na estabilidade do sistema financeiro. Praticamente boa parte dos agentes com muita confiança ou confiança completa.